E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos uma receita deliciosa, com esse tempo frio, uma vaca tolada cai bem. Então nossa receita hoje é uma vaca tolada, ok? Mas antes de começar a nossa receita, espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, dar um like nos nossos vídeos, deixar um comentário. E você que já é inscrito, dá um like, deixa sua sugestão de receita, uma opinião sobre os nossos vídeos, que é muito importante para a gente. E também nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Aí sim nós começamos a nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos estar utilizando aqui 2kg de costela de boi, 1,5kg de mandioca, nós vamos estar utilizando um molho de tomate caseiro, que nós já ensinamos a fazer um molho completo, cebola, pimentão, um colorau, sal, alho e banha. E também uma pimentinha do reino. A nossa panela de pressão já está ao fogo, então vamos iniciar. Vamos lá! Vamos colocar na nossa panela que já está aquecendo, uma colher de sopa de banha. E vamos deixar essa banha esquentar, porque aqui agora nós vamos fritar o nosso alho com a cebola. Aqui nós estamos utilizando uma cebola e meia. Aí nós vamos deixar os sabores da cebola e do alho se misturarem. Aqui nós estamos utilizando 5 dentes de alho. Vamos misturá-lo e vamos deixar fritar aqui um pouquinho, até a cebola ficar bem transparente. Aí a gente volta. Vamos lá! Então, pessoal, a nossa cebola e o nosso alho já está fritinho. Agora nós vamos começar a acrescentar a nossa costela, porque aqui nós vamos colocando aos poucos e vamos dando uma dourada na nossa costela, ok? Vamos colocar uma quantidade, vamos misturando, ó. Ela pegando um sabor da cebola, do alho e também tomando uma cor também já da nossa receita. E aí nós vamos colocando mais, misturando um pouco. Ó, vamos misturando. Vamos colocar mais. Aqui nós estamos utilizando uma costela angus de boa qualidade. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Observe, pessoal! A costela já vai pegando uma corzinha, ó. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Então vamos lá! Vamos misturando aos poucos. Olha! Então, pessoal, colocamos toda a costela, já deixamos dar uma fritada. Olha que a cor maravilhosa! Está um cheiro maravilhoso, um aroma maravilhoso! Agora nós vamos continuar colocando nossos ingredientes. Aqui nós estamos colocando uma colher de sopa de colorau, esse aqui caseiro, que nós já fizemos a receita dela e está no canal também. Vamos lá! Vamos misturar bem. Vai dar uma cor maravilhosa na nossa receita. Observem que já a nossa carne já está tomando uma cor maravilhosa. E aí a gente vai misturando. Agora nós vamos acrescentar aqui também, pessoal, meio pimentão. Aqui nós estamos utilizando pimentão vermelho e amarelo. Está ok? Agora vamos misturar. Para que a nossa carne absorva o sabor dos truncões. Olha que maravilha! Agora, pessoal, nós vamos acrescentar o nosso molho de tomate. Esse molho de tomate caseiro, tá? Ó, que também tem a receita no canal. Olha que maravilha! Agora nós vamos misturar. Aqui vai absorvendo todos os sabores. Olha que maravilha! Podemos agora acrescentar a pimenta do reino. Uma pitada de pimenta do reino. Aí é a gosto. Vamos acrescentar também sal. Aqui nós vamos colocar uma pitada de sal. E quando formos acrescentar a mandioca, aí a gente vai acertando o sal. Ok? Vamos misturar aqui. Podemos colocar mais um pouco de sal. Agora, pessoal, nós vamos colocar aqui a água. Aqui nós vamos colocar água até cobrir toda a costela. Ok? Vamos mexer. Toda a costela coberta, ó. Então, aqui, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos tampar a panela de pressão. Quando começar o chiadinho da panela de pressão, nós vamos contar 40 minutos e abrir a panela de pressão para acrescentar a mandioca. Ok? Então, vamos fechar a nossa panela de pressão. E daqui uns 45 minutos a gente volta. Ok? Vamos lá. Então, pessoal, passados os 40 minutos, nossa costela já está cozidinha. Já está soltando do osso. Agora, nós vamos aqui agora acrescentar as mandiocas. Nós vamos acrescentar aqui toda a mandioca. Para ela absorver o sabor de todos os temperos. Olha, pessoal, aqui a mandioca, ela está crua. Aqui eu tirei aquela linha que tem no meio da mandioca. E agora, pessoal, depois que colocamos toda a mandioca aqui, que nós estamos utilizando o quilo e meio, nós vamos misturá-la. Olha aqui, ó. Vamos misturar aqui. Olha que maravilha. Aqui nós vamos colocar mais um pouquinho de água. Que agora a gente vem acrescentando mais um pouco de água. Vamos cobrir mais um pouquinho. Ó. E vamos deixar cozinhar novamente por mais uns 15 minutos. Para que fique desmanchando a mandioca. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal, passado 15 minutos, que nós deixamos a mandioca cozinhando. Observem. Olha que maravilha. O osso da costela já está soltando, olha. Esse tempo deu para o caldo engrossar também. Olha como ele ficou bem grossinho. Então, agora, nós vamos voltar montando o nosso prato. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal, nosso prato servido. Agora vamos fazer um acabamento com cebolinha. Ó. Olha que maravilha, pessoal. Que maravilha. Agora vem aquela melhor hora, né? A hora de degustarmos. Então vamos lá. Ó. Observem como que está cozida a nossa costela. Ó. Que maravilha. Ó. Desmanchando, ó. Ó. Que maravilha. Agora vamos partir um pedaço da mandioca. Ó. E vamos degustar essa maravilha. Hum. Que maravilha. E bom apetite. Então, pessoal. O que acharam da nossa receita? Fácil de fazer. Em uma só panela. Com 50 minutos. 60 minutos. Fica pronta. Essa vacatolada. Nesse tempo friozinho. É uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Mas antes de terminar. Dá um like nos nossos vídeos. Nos siga no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.